Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E vamos lá, sem mais delongas, sem mimimi, vamos começar, vamos iniciar a nossa Correção. Marcão, Correção, Quis, que parada é essa? Pô, sou marinheiro de primeira viagem e estou perdidão no baile. Beleza, vamos lá, vamos trocar uma ideia rapidamente. Pessoal, o Quis é uma questão de uma determinada banca que publicamos nas nossas redes sociais toda segunda e quarta. Então, toda segunda e toda quarta rola a publicação do Quis. E na terça e na quinta rola a correção aqui no nosso canal. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Página do Facebook e Instagram. Legal? Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais. Porque o legal é você tentar resolver e depois acompanhar a correção aqui no nosso canal. Já deixa aquele like maroto aí no nosso vídeo, já dá aquele likezinho. E quando acabar o vídeo, cara, enche isso aí de comentários. Porque quanto mais comentários o nosso vídeo tiver, o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Então, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão. Simbora, probleminha de contagem. Vamos lá. PM Paraná. PM Paraná, perdão. Olha aí a questão. Olha aí na tela. Aumento som e simbora. Uma corrida é disputada por oito atletas. O número de resultados possíveis para os quatro primeiros lugares é... Então, pessoal, quem vai dar essa contagem, quem vai dar o número de resultados para a gente, é o PFC. O que seria o PFC, Marcão? É o princípio fundamental da contagem. E o PFC é uma ferramenta utilizada nos probleminhas de arranjo. Então, todo probleminha que tiver uma ideia de competição, uma ideia de competição, o probleminha é de arranjo. Legal? E para achar o número de resultados desse arranjo, nós vamos utilizar o PFC. O que é o PFC? É o princípio fundamental da contagem. Então, já te dei aqui um bizuzaço. Está aqui. Corrida é disputada por oito atletas. Opa! Ideia de... Com... Pe... Ti... São. Ideia de competição. Se é uma ideia de competição, não troque ideia. Se é uma ideia de competição, o probleminha é de quê? É de arranjo. Por quê? Com certeza a ordem importa. Vamos lá. Um pódio. Marco, primeiro, Renato e segundo, Carol em terceiro. Não é a mesma coisa que Carol em primeiro, Renato e segundo e Marco em terceiro. Então, sempre que tiver essa ideia de competição, de pódio, o probleminha é de arranjo. E nesses probleminhas de arranjo, quem vai dar o número de resultados desses arranjos é o PFC. Legal? Quem vai dar o resultado... Vou colocar aqui, ó. É o PFC. Legal? O que seria o PFC, Marcão? Princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo. Anota aí tudo o que eu estou falando. Onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, nós multiplicamos. É uma soma? É um princípio aditivo? Não. O PFC é um princípio o quê? Multiplicativo. Cara, te dei uma mini aula aqui, né? Agora é só correr para o abraço. Eu já sei que é um probleminha de arranjo. E quem vai me dar o número de arranjos é o PFC. Lindo, né? Então, está aqui, ó. Quatro primeiros lugares, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, olhando aqui, temos oito atletas, correto? Então, para o primeiro lugar, eu teria oito possibilidades. Poderia ser qualquer um desses caras. Consequentemente, para o segundo, eu já teria sete. Para o terceiro, seis. E para o quarto lugar, cinco. Multiplicando esses caras, isso aí vai dar... Vou de trás para frente, tá? Cinco vezes seis, trinta. Trinta vezes sete, duzentos e dez. Mete a mão. Vezes oito. Vai dar zero, oito, dezesseis. Formigão aqui, né? Mosquitão, formigão. É o inimigo agindo aqui no estúdio, cara. Vamos lá. Isso aí vai dar mil seiscentos e oitenta. No talento. Olhando lá as opções, gabarito, letra D. Letra D de quê? Deu certo, Marcão. Legal, deu certo. Eu entendi tudo bonitinho. Então, pessoal, é isso aí. Te dei uma mini aula aqui, né? De arranjo, de PFC. E eu tenho certeza que você não vai mais errar esse tipo de questão. Mas não vai embora, porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. E eu tenho uma surpresinha para você. Já está liberada... Já está liberada a nossa aula IQM. É isso aí. Nessa aulinha, pessoal, você vai aprender a interpretar questões de matemática. Você pediu, nós atendemos. Repetindo, já está liberada. Vou botar aqui, ó. Liberada. Liberada. Já está liberada, já está no ar a nossa aula IQM. Para você assistir essa aula, se você realmente tem trauma, tem pânico de matemática e quer aprender vários macetes, várias dicas, não deixe de assistir essa aula. Ela é totalmente online, totalmente gratuita. E para participar, é muito simples. O Júnior vai colocar aí para você o link. O link para você se cadastrar e assistir a aula. O link da aula IQM. É muito fácil. Você vai colocar ali o seu nome e o seu e-mail. Simples assim. O nome e o e-mail. Beleza? Coloca o seu nome e o seu e-mail. E você já vai entrar automaticamente na aula. Assistindo a aulinha, tem uma surpresinha lá para você. Então, assiste essa aula que, com certeza, essa aulinha vai potencializar os seus estudos. Legal? Zero trauma? E, do mais, é isso aí, pessoal. Deixa eu falar aqui, já esquecendo, também do nosso canal. Canal do Telegram. Já esquecendo. Entre para o nosso canal do Telegram. É mais um portal aí, né? Que você tem, que nós criamos aqui para poder ajudar. É mais um portal de conteúdo gratuito para você. Por exemplo, nós disponibilizamos, no canal do Telegram, o resumo dos aulões que a gente faz aqui no YouTube. E, também, você fica por dentro de várias coisas do Matemática para Passar, que são exclusivas para a galera do Telegram. Então, não deixe de entrar para esse grupo. Legal? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Um forte abraço. Está aí a correção do 15. Matemática é o quê? Para Passar. Valeu. Abraço.